Olha só o que aconteceu com a estrada, ela foi engolida pela areia, o mar aos poucos subindo, né? Então, vamos lá, vamos lá. Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês Vídeo novo no canal galera E a história que eu vou mostrar hoje é sobre o poder e a fúria dos oceanos Estou hoje em Ilha Cumprida, litoral sul de São Paulo Pra mostrar pra vocês de perto um fenômeno que acontece no mundo inteiro O mar está em constante movimento, às vezes avançando Às vezes recuando E está mudando ao passar do tempo o contorno do mapa do Brasil Dá uma olhada nesse cenário A estrada começa lá embaixo e vem e termina aqui, do nada, ela para, simplesmente acaba Sabe aquele mapa que desenhávamos quando crianças na escola? Hoje não é mais o mesmo Não é só aqui em Ilha Cumprida, aqui no litoral de São Paulo O Brasil inteiro sofre com o ataque das ondas Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Pará E eu vou mostrar pra vocês agora uma parte da destruição que o mar causou Olha só, olha só a estrada, tá vendo? Ela realmente foi engolida pelas ondas Ó, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Fotos, imagens do Google Earth De como era antes essa estrada, né? E como ela é hoje, né? Como que ela era e como que ela é Aqui pra cá tem umas dunas muito bonitas Ela é estreita, né? Você vê que a Ilha Cumprida é bem estreita nessa parte Nessa parte aqui ela tem muito pouco espaço, né? Aqueles morros que vocês estão vendo lá embaixo, tá vendo? Lá no final, ali é a cidade vizinha Aqui de Ilha Cumprida, Iguape Essa parte norte da ilha, ela faz divisa com Iguape E a parte sul, ela faz divisa com Cananeia Cidade de Cananeia Então a parte norte faz divisa com Iguape E a parte sul com Cananeia E essas dunas que vocês estão vendo aqui É aqui da parte norte Elas não são tão grandes Elas são muito bonitas, mas não são tão grandes Como tem na parte sul A parte sul, elas chegam a ter até 10 metros de altura Vou fazer a voltinha aqui, ó Que eu quero mostrar pra vocês isso aqui, ó Chegar mais perto aqui Olha essa estrada, tá vendo? Olha só, estrada de asfalto Tudo ali, pode ver que tem uma bifurcação aqui à direita Que fizeram, olha só o porquê Olha lá, olha que imagem Que cenário louco Ela termina no mar, ó Tá vendo? Esse aqui são mapas do Google Earth Tá vendo? 2001, 2010 Fica de olho aqui no mar Conforme vai passando a data 2013, ó O mar vai chegando mais próximo 2015, ó O mar encostando 2016, né? Então você vê que o mar aos poucos 2017, ela já tá quase terminada aqui, ó 2019 E foi a última E agora, olha onde o mar está O mar já pegou ela, tá vendo? Então a última que tem A última foto que tem é de 2019 No Google Earth E você vê como que se encontra hoje Ao longo do vídeo Eu vou mostrar vários antes e depois pra vocês Com fotos de satélites Então eu vou mostrar de ruínas Das ruínas, né? Onde o mar engoliu Então fique aí que vocês vão gostar demais Pessoal, eu estava dizendo pra vocês Ilha Cumprida Muito bonito Essas aqui são menores, né? Desse lado norte Mas mesmo assim elas são lindas ainda Você passar a voltinha dá pra brincar bastante aqui no meio Tá vendo? Olha só a imagem O mar lá no fundo, né? E pra fazer um orbital aqui na duna Muito bonito Lá nas dunas de Juruvaúva Existem muitas trilhas Pois não pode ir lá de carro, pessoal Só dá pra ir a pé Ou de quadriciclo Olha que bacana Então dá pra brincar bastante de quadriciclo No vlog No final do vídeo Tu vai ter um vlog Eu vou mostrar pra vocês um pessoal Que estava brincando aqui Nessa parte norte, né? Nessa parte norte mesmo Brincando aqui com o quadriciclo Muito bacana Pessoal Pesquisadores tentam entender Este estranho fenômeno que acontece em Ilha Cumprida O tamanho da ilha Ela cresce e diminui De acordo com a vontade do mar Esta parte da ilha Ela está quase desaparecendo Sendo coberta pelas ondas Essas mesmas ondas Levam a areia para o outro lado sul O lado sul da ilha Eu vou mostrar pra vocês umas fotos daqui a pouco Ao mesmo tempo que a água atira Ela devolve Mas nem sempre no mesmo lugar Enquanto este lado está sendo engolido O outro lado, o lado sul Está crescendo E eu vou mostrar isso pra vocês daqui a pouco Como eu disse no começo do vídeo, pessoal Não é só aqui em Ilha Cumprida Que acontece esse fenômeno O Brasil inteiro sofre com o avanço E o recuo do mar Eu vou mostrar umas imagens Pra ilustrar o que eu estou dizendo Esta imagem é de 1957 Em Atafona, Rio de Janeiro Ao longo de décadas O mar foi encobrindo o bairro inteiro Mais de 500 casas foram engolidas pelas águas Olha isso Nessa outra imagem aconteceu o contrário Em Nossa Senhora do Ó, litoral de Pernambuco A faixa de areia da praia ganhou 16 metros E agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal Isso aqui tá vendo? Aqui é o outro lado da ilha A parte sul da ilha Onde está ganhando terra Então lá, olha que paisagem linda Lá está ganhando areia A areia, o mar está levando areia pra aquele lado E está deixando umas paisagens lindas dessa A cada ano, o território do outro lado da ilha Cresce 50 metros Esse fenômeno é provocado pelas correntes marítimas Areias e vegetações são arrancados Das margens das cidades vizinhas E trazidas até a ilha Vamos chegar mais perto aqui pra ver? Olha só esses escombros Empilhados aqui na areia, tá vendo? Olha isso, pessoal Parece até que um tsunami passou por aqui A praia virou um monte de ruínas Olha isso Lá no fundo você vê várias casas Ainda tem o bairro Tem gente morando aqui nesse bairro ainda Olha isso Eu quero mostrar pra vocês Toda essa beirada Toda essa beirada de escombros É feito aqui como se fosse uma barreira, né? A prefeitura faz uma barreira com os escombros Pra ver se protege um pouco das ondas Olha isso Passar por aqui, ó E aqui você consegue ver postes Postes de luz Azulejos Pisos Você consegue ver tudo que tinha dentro de uma casa Andando aqui por esses escombros Você consegue ver cada detalhe No final, aqui no vlog Eu vou mostrar pra vocês Cada detalhe do que eu achei aí Vocês vão ter que ficar comigo até o final Que vocês não vão se arrepender, galera Olha a imagem No fundo do mar, né? A grandiosidade e o poder que tem o oceano Olha só Passar por aqui, ó Quero mostrar essa outra parte pra vocês Vamos acompanhar Vamos passar aqui Quero pegar toda essa extensão Até lá embaixo Enquanto o mar avança Quilômetros do litoral Somem debaixo d'água Centenas de casas Já foram destruídas Aqui nesse bairro E os moradores São obrigados a fugir Da fúria do mar Quem construiu suas casas Aqui na orla Nunca imaginou Que um dia Tivesse que fugir do mar O mar está tomando conta Do que eram deles Olha só Vou chegar mais próximo aqui Tem raiz de árvores aqui Você vê, ó Se juntou tudo com areia, né? A vegetação está crescendo por cima também E ali tem mais uma casa ali Vamos chegar perto dessa casa aqui, ó Olha só essa casa Olha só os escombros, né? Já esbarrando aqui no muro, ó Quase derrubando o muro já, ó Tá vendo? Esse muro não vai aguentar muito tempo não Os ferros aqui retorcidos Muitos ferros retorcidos E a casa aqui, ó Não tem ninguém Não mora mais ninguém aí Mas tem muitas famílias ainda Que estão resistentes em sair daqui, né? Há uma quadra atrás dessa casa Tem pessoas que moram aqui Então são resistentes E isso aí vai pra onde, né? É complicado isso realmente Pois elas estão esperando realmente O mar chegar próximo mesmo Pra elas poderem sair Estão esperando o limite, né? Pessoal, se vocês ainda não deixaram o seu like Pare o vídeo agora Se vocês estão gostando do vídeo Deixe seu like Que é muito importante Pra gente que traz conteúdo aqui no canal Deixe o like Se vocês não são inscritos Se inscreva aqui no canal Que eu estou sempre trazendo vídeos De lugares interessantes Lugares turísticos, né? E lugares com muita história Como esse daqui Lugares abandonados E com muita história Tem outra casa aqui, ó Tá vendo? Vou chegar mais perto Essa aqui só está esperando o seu destino, né? Ao lado delas ali, tá vendo? Ao lado dela tinha várias casas também E já tudo foi derrubada Eu vou mostrar pra vocês agora, pessoal Umas imagens do Google Earth Do antes e depois Quer ver? Olha só Essa aqui, ó Essa foto aqui, tá vendo? De 2001 Olha só a distância do mar Tá vendo? É essa casa aqui Vamos ver 2011 Essa aqui é de 2011 E o mar chegando 2013 Olha só, tá vendo? Aqui se a gente consegue ver Realmente ano a ano 2016 Tá vendo? O mar chegando Olha as casas Olha a beira Já, ó 2017 2019 2019 é a última foto Que nós temos E olha só onde o mar tá Tá vendo aqui, ó? Olha onde o mar tá Então a última foto Foi 2019 Nós estamos aqui em 2021 Dois anos Então você vê que o mar Já encostou na casa Olha isso Vamos chegar mais perto aqui Mostrar os detalhes Pra vocês aqui, ó Tá vendo? Os muros já caíram, ó Vários muros derrubados Eles cercaram Eles colocaram cerca ali Tá vendo? Tem um Chegar pertinho aqui Tomar cuidado com esse galho aqui, né? Olha lá A casa toda desbotada Você vê a amarelinha, né? A maioria das casas Eu percebi, pessoal Que é amarela Tem essa cor Meia amarelada Alaranjada, né? Fazer a voltinha E aqui o oceano Tá vendo? Olha a visão O oceano realmente Encostou aqui na casa Vamos continuar aqui, ó As praias, pessoal São muito dinâmicas Elas estão sempre sendo Remanejadas com o mar Elas são reformadas Pela ação das ondas E a faixa de areia É muito importante Pois amortece O impacto das ondas E com o homem Construindo, né? Calçadas, estradas Casas Nos lugares onde Deviam ter areia É onde acontecem os problemas Construções Muito perto da praia Faz com que haja Um desequilíbrio, né? E a praia começa a entrar Em processo de fome de areia É chamado de fome de areia E hoje Cada vez mais Pessoas procuram Uma casa a pé na areia Vamos subir agora Um pouco aqui Que eu quero mostrar pra vocês A extensão A extensão da ilha Tá vendo? Olha só Tem muitas casas ainda Que tem gente ainda Tá vendo? Então aqui é um bairro inteiro Aqui, ó Tem muita gente Que tá morando aí Vou subir um pouco mais Pra vocês verem Terem uma ideia Lá do outro lado Aqueles morros, né? É outra cidade É a cidade vizinha Aqui de Ilha Comprida E aqui, olha lá Lá na ponta É o final Da praia, né? É o final onde realmente O mar está encobrindo Então tá vindo de lá pra cá Olha isso Uma coisa que temos que perguntar É o seguinte Será que é o mar Que está avançando? Ou somos nós Que estamos avançando Em direção ao mar? É algo pra se refletir Falar a verdade Olha aí Tá vendo? Olha que imagem linda é essa Tá vendo? As ondas, né? Batendo aqui na praia E olha como é estreito, né? Essa parte da Ilha Comprida Essa parte norte Ali, ó É o mar pequeno Do outro lado Tá vendo? O mar pequeno Ele é formado por Uma salobra, né? Uma água doce E salgada Uma mistura de água Doce e salgada E aqui, ó Pode ver Como o mar Tá chegando próximo Tá vendo? Então realmente É bem estreito essa parte Olha aqui Tem algumas casas aqui, ó Tá vendo? Essas aqui estão condenadas também O pessoal já não tem Mais ninguém morando aí Tá vendo? Que daqui a pouco O mar tá levando também Quando a ressaca vem O mar cobre todas essas casas A Ilha Comprida Ela faz jus ao nome dela Ela estende-se Por cerca de 74 quilômetros Entre as cidades de Canané E ao sul Até o norte de Guape A sua largura Chega aí no máximo A 4 quilômetros No seu ponto maior Vamos chegar por aqui Pessoal Tá vendo essa casa aqui na frente? Eu vou mostrar pra vocês Umas fotos de satélite Tá vendo? 2001 Olha só Tá vendo a casa ali? 2010 A casa ali ainda Olha as ondas Você vê comparação com as ondas 2013 Você vê que as ondas aos poucos Veio 2015 Olha só como acelerou A ressaca ajuda muito O mar a encobrir Depois ele volta Entendeu? Então mas ao longo dos anos Ele chega no local Ele chega até o local Tá vendo? Essa casa aqui E olha só onde tá o mar agora A última foto foi 2019 lá E olha só onde tá o mar agora Beirando aqui Isso que não tá de ressaca Quando chega a ressaca Ela ultrapassa Toda essa casa aqui E inunda tudo galera Olha isso Os escombros aqui Olha aí Essa casa aqui também Condenada Uma curiosidade Que teve aqui nessa praia Alguns anos atrás Pessoal Foi encontrado aqui Doze pinguins E uma baleia De sete metros Morta Olha isso Foi encontrado Doze pinguins E uma baleia Aqui na praia De Ilha Cumprida E aqui ó Outra casa Olha essa casa Olha que bonita essa casa Casa de veraneio né Olha só o mar Já chegando nela Tá vendo Ela tá fechada também Não tem ninguém nela Uma casa muito linda Tá cercadinha ainda né Mas o mar daqui a pouco Já encosta nela Essas barreiras Que a gente vê Ao longo da praia A prefeitura Ela fez essas barreiras De saco de areia De pedras E de pneus né Foi tudo em vão Na realidade Porque a força do mar É muito maior Ela fez isso Pra poder tentar Conter o avanço Conter o avanço Do mar E olha só Vou dar um torninho aqui ó Pra gente ver aqui de cima Tá vendo As casas aqui de cima Fiz o torninho aqui E peraí O que é isso aqui Chega mais perto Aqui é um muro né Começaram a construir aqui Mas não fizeram nada Tá vendo Começaram mas pararam Viram o que ia acontecer né Pararam de construir Tá vendo Fizeram só murar o terreno Olha isso Ou será que tinha casa aqui Não Acho que não tinha casa aqui Tá tudo mato né Aqui foi só murado mesmo Olha isso Fizeram ali um banheirinho Ali do lado ó E o oceano Olha só Olha o lugar né meu Se o mar não viesse pra cá Aí é um lugar realmente paradisíaco né Pessoal Em Cananeia Na cidade vizinha aqui Na parte sul Na enseada da baleia Ao longo dos últimos 70 anos A largura da faixa de areia Que já foi de 80 metros Olha isso Ela foi reduzida a 2 metros Olha que interessante Eu vou mostrar uma foto aqui pra vocês Pra vocês verem Olha só que impressionante Tá vendo Hoje só tem 2 metros de faixa de areia Já foi 80 metros essa distância E aqui ó Mostrou umas casas aqui De ilha comprida né Que foi engolida pelo mar Olha só Várias casas Que essas casas hoje Já se encontram dentro do mar Na realidade Elas já se encontram aqui dentro Olha a força do oceano Derruba as árvores Derruba tudo Tá vendo Quando sobe a ressaca Não tem jeito Pega tudo galera Vamos continuar por aqui Passar aqui pelas dunas Tá vendo Só dunas aqui Olha que paisagem linda Realmente muito bonito esse lugar Pessoal Alguns especialistas afirmam Que o engordamento da praia É uma das soluções para o problema É o processo em que é trazido pra cá Areia com características semelhantes Com as da praia Essa é uma das soluções Então é o engordamento da praia Que eles chamam Eles põem areia Com a mesma característica E colocam bastante areia Aí tem espaço pro mar poder quebrar Ali na areia Como eu disse Ressacas violentas né É uma das causas desse fenômeno né Quando a maré sobe Ela derruba tudo É um processo que vem ocorrendo ao longo de décadas Mas é nos períodos de ressaca Que a água invade a praia com muita violência E o número de ressaca pessoal Está aumentando muito no mundo todo Olha tem uma árvore caída aqui Vamos chegar mais perto aqui pra ver Essa aqui parece os galhos dela É isso? Vamos chegar mais perto aqui Não Não acredito Não são os galhos não Essa aqui são as raízes Olha que imagem impressionante essa Meu Toda entrelaçada Tá vendo? O mar realmente arranca as árvores pela raiz Olha só a força do mar E pessoal O tempo todo Estava voando daqui Tá vendo? Vou chegar mais perto aqui Estou aqui sentadinho Com meu óculos de realidade virtual Fazendo o FPV Do meu lado está o Christian Canal Noze Drone Ivens Rebold Do canal Ivens Rebold De Valdir Do Indiana Drones E o Vanzan O Vanzan está por aí também Deve estar dentro do carro Ele veio aqui com a gente Fazer esse passeio Num lugar magnífico Num lugar realmente espetacular Onde existe dunas maravilhosas E esse fenômeno Que está acontecendo Realmente Do mar engolindo a praia Pessoal Muito obrigado Por assistir até agora Fico muito feliz aí Espere que daqui a pouquinho Tem um vlog Eu fiz um vlog lá de baixo Vou mostrar com detalhes Tudo ali embaixo Para vocês Tanto as dunas Quanto os escombros Quanto as casas Beleza? Um abraço Fique com essa linda imagem Da praia de Ilha Cumprida Tchau, tchau Até mais Pessoal Estamos agora Aqui nas dunas De areia De Ilha Cumprida Olha só Bem próximo aqui do local Onde o mar está Encobrindo as casas Engolindo as casas A gente encontra Esse paraíso aqui Olha só que bacana Fazer uma volta Aqui para vocês verem Olha só E agora eu vou mostrar Um pouco aqui Da região para vocês É um riozinho passando Águas cristalinas Passando aqui Entre o meio Uma duna e outra Pessoalzinho andando de jipe É o lugar certo Para andar de jipe Aqui né E a visão que temos aqui Esta é a visão que temos Nas unas de Ilha Cumprida Bom aqui ó Essa parte aqui Deixa eu descer Que tomar cuidado Quero mostrar para vocês Aqui ó Olha só Aqui era uma estrada Você vê o asfalto Os carros lá Aqui era uma estrada Olha só o que aconteceu Com a estrada Ela foi engolida Pela areia O mar aos poucos Subindo né E vai trazendo areia Engolindo Todas as construções Que tem Então Você imagina Ali onde a gente está vendo Ali ó Era tudo casas Tinha bairros Inteiro Já foi engolido Pelo mar E aqui ó Você pode ver Que aqui era uma estrada E ela continuava Até onde ela ia Ela ia para Para o mar Olha só Essa aqui É a força Da natureza Olha o tamanho Das raízes Dessas árvores Jogadas aqui na praia É incrível isso Incrível Realmente Devastador Você olha aqui ó Toda a orla da praia Devastada Um cenário de guerra Pessoal Olha isso Tem banhistas Tomando banho no mar Em meio a esse cenário Tá vendo essa árvore aqui ó Uma árvore bonita Tá vendo Por enquanto Ela tá viva Olha isso aqui Que tá acontecendo Olha isso Do mesmo jeito Que vocês viram Aquelas outras As raízes dela Já tá saindo Pra fora Da terra Olha aqui Coisa Tem pedras Já por baixo dela Que a areia Veio trazendo A areia Ela vem empurrando Empurrando Subindo Levantando as raízes E ela cai Igual essas Que vocês estão vendo Aí ó Parece O apocalipse O oceano Engolindo as casas Aí galera Conchas Dentro de um poste Ó Que é um poste Que caiu E tem conchas Cara Lá dentro Ó A vida Tomando conta De novo O ambiente Tem essa casa Aqui ó Olha só É a beira-mar Literalmente É a beira-mar Nessa casa Tá vendo Fechado Aqui A parede Tá quase Caindo ali ó Esta É a última casa Que sobrou né Mas Do jeito Que está acontecendo Essa parte Da ilha Vai sumir O mar Vai encobrir E no outro lado Galera Do outro lado Da ilha Está crescendo Então na realidade A ilha Ela está mudando De lugar Ela está aos poucos Mudando de lugar Um lado Está sendo coberto E o outro Está tendo mais terra Olha que coisa Olha que fenômeno Essa aqui É uma das casas Né Existe mais Algumas dunas De areia A um quilômetro Mais ou menos Daqui Que eu vou mostrar Para vocês Com o drone E quando Nós subimos Aqui na duna Olha o cenário Olha o cenário Pessoal Aquela casa Ali ó Tá vendo É uma Que já sofreu Já foi derrubada E a casa amarela Não mora mais ninguém Pois ela É próxima também Nesse espaço Aqui Nesse terreno Existe uma casa E ela já foi derrubada E ela já foi derrubada Olha o muro Da casa aqui Os escombros Que hoje existe Tá vendo? Realmente um cenário De guerra Um cenário de guerra Aqui É uma das casas Que já está vazia Esperando o seu destino O seu destino certo Só tá esperando O mar Encobri-la Ferros retorcidos Tem postes É muito louco O que aconteceu Aqui nesse local Olha a altura da areia O muro está tentando resistir Mas logo logo Vai ser derrubado Olha o tamanho da casa Que está condenada Pessoal Aquela ali Já derrubaram E pra lá Todo aquele ali Toda essa faixa de areia Está Com escombros Todas elas Aqui foi formado Dunas de areia Olha só As raízes Os ferros Tudo junto Você não sabe O que é ferro O que é raiz Olha isso A parede Está embaixo Da areia Toda a parede Embaixo da areia A parede Terminal Formado incorporated Daytona Us por Ard Você é Fun Jab Agg Peuge Sat Tra Sprev Pré Presente Depende Mam Recte E aí vem, constrói sua casa, você está pensando aí que vai construir a casa na beira-mar, ficar próximo ao mar, perto da areia, aí vem a natureza e faz isso, então realmente é algo de refletir mesmo, piso, misturado com árvores, misturado com poste, poste de iluminação pessoal, olha só, poste, poste inteiro aqui, olha só, isso aqui é galhos de árvore, ah não, olha isso galera, é uma raiz, eu achei que era galhos, olha só, é uma raiz, aqui a gente vê a profundidade que não tem essas camadas e camadas de areia que foi cobrindo ao longo dos anos, olha isso, isso aqui é um poste, está vendo? e olha lá, se aprofundando dentro da areia e acabando aqui, olha isso, você vê ferros aqui dentro da areia, olha, olha, está vendo? Olha, a altura que não deve estar isso aqui, que não era, aqui tem muitas camadas de areia, uma por cima da outra, isso aqui era muito baixo, era bem mais baixo, né, por isso que fica esses escombros saindo de dentro da areia, os ferros, as colunas, né, então são camadas e camadas de areia cobrindo ao longo dos anos, ao longo dos anos, sendo coberto. Olha o poder que tem oceano, olha o poder que tem oceano, olha o poder que tem oceano, olha o poder que tem oceano. Obrigado.